A procura pelo cadastro do programa do Auxílio Brasil cresceu nos últimos meses em Apodi, assim como as tentativas de fraudes. Por conta disso, a assistência social vem fazendo um trabalho de fiscalização na checagem das informações. Desde o ano passado que o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, começou a pagar a quantia de 400 reais e desde então a procura por esse benefício, cresceu em Apodi. Com a chegada do Auxílio Brasil, houve a liberação dessas famílias que estavam esperando para serem introduzidas no antigo Bolsa Família e aumentou a procura do desvinculamento cadastral. Qual seria esse desvinculamento cadastral? As famílias têm procurado para fazerem cadastro isolado. Eu tenho meu cônjuge e eu quero receber meu cônjuge também. E aí aumentou a procura para essa desvinculação. Infelizmente, com isso, veio a questão das fraudes, da sonegação de informação. Algumas famílias tendem a procurar nossos serviços para dizer que não moram mais com o cônjuge ou que não moram mais com o pai ou a mãe. Pessoas jovens de 20, 22 anos que tentam, de alguma forma, ser beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Com os pedidos de desvinculação de aumento do cadastro, muitos tentam receber mais de um auxílio por família, o que não é permitido. Por isso, quem tenta aplicar esse tipo de fraude pode acabar perdendo o benefício. Bolsa Família, eles demoravam mais, em torno de 7, 8 meses, para vir uma resposta de uma fiscalização. Hoje está sendo mais rápido. Dois meses, no máximo, já está chegando os cortes. Então, assim, vai encontrando, vai cruzando dados contra os sistemas do governo federal. E vai encontrando renda, vai encontrando a questão familiar. Porque eles acham que vem tirar a família aqui, desvincular a família aqui. Mas a família está lá cadastrada na saúde, está lá cadastrada na educação. E com esse cruzamento de dados, acaba encontrando. E aí vem lá o bloqueio por sua negação de informação. A Pudi tem uma população estimada em 35.904 pessoas. Sendo que, desse número, 5.936 famílias recebem o Auxílio Brasil. E para comprovar que as informações dadas pelos beneficiários realmente são verdadeiras, as equipes de assistência social precisam fazer a fiscalização de casa em casa. A nossa equipe veio acompanhar de perto esse trabalho de fiscalização por parte dos assistentes sociais. Mas vamos conversar agora com a Neide. Ela que, inclusive, acabou de passar um endereço onde a pessoa não estava. Não é isso, Neide? Sim, foi. É, geralmente eles vão lá na secretaria, dão endereço para a gente fazer a visita. Então, a gente vem fazer a visita. Só que muitos deles, como nesse caso que aconteceu, que não é o endereço da pessoa. Então, aí a gente vai lá na secretaria e bloqueia a pessoa. Isso pelo fato dela não estar passando os dados de forma correta? Isso, não está passando os dados de forma correta. Por quê? Porque eles querem na família, são cinco pessoas, por exemplo. Aí eles querem que cada um receba. Aí eles passam o endereço errado.